Por enquanto, as vias estão em um único sentido. A medida serviu para dar mais fluidez na obra de recuperação da MA-201 e MA-202. A comunidade que mora no loteamento do sítio São Raimundo se sentiu prejudicada, pois sem os dois sentidos na rua projetada 1 e 2, o acesso fica mais complicado. O governo do estado se reuniu com os moradores para definir alguma solução. A intenção é que a gente possa reunir com eles na próxima quinta-feira, no local, e identificar quais são as reivindicações da comunidade. Destacando é claro que nós nos reunimos antes com a comunidade, foram feitas várias reuniões com as lideranças, mas alguns moradores não participaram da reunião e aí fizeram essa manifestação no sentido de buscar esclarecimentos. Historicamente, as duas rodovias tinham sérios problemas com alagamentos e péssimo trânsito. A reforma vai contemplar os serviços de revitalização do canteiro central, serviços de drenagem, além da manutenção da sinalização e restauração dos serviços de iluminação da MA-201. Basicamente, a obra visa a melhoria desse sistema, tanto na questão do escoamento de águas pluviais, quanto também na mobilidade de veículos e pedestres. Com a conclusão dos serviços, a rotatória da forquilha passará a ser um cruzamento, que vai facilitar o trânsito de quem segue em direção a São José de Ribamar, com passagem livre também para quem estiver do município, em direção ao centro de São Luís, e quem estiver no centro da capital terá o acesso facilitado no sentido do quadraque. A obra vai seguir um prazo rígido. Segundo a equipe da CINFRA, o serviço deve ser concluído no mês de março. É antecipar o máximo possível devido ao período chuvoso. Nós acompanhamos ao longo do tempo vários alagamentos lá e essa obra tem drenagem profunda, tem uma série de ações que buscam melhorar a mobilidade naquela região da forquilha.